Boa tarde meu povo querido, tudo bem com vocês aí? Espero o nosso convidado chegar, espero que estejam todos bens. Como é que está o clima aí para vocês aqui em Taubaté, que já começou a fazer frio, olha que beleza. Eu estou aqui com esse aspecto deplorável, de quem não sabe o que é um pente há mais de 40 dias, se bem que pente eu nunca soube, nunca penteei o cabelo, mas não sabe uma tesoura. Naomi minha amiga querida, a Naomi que corta o meu cabelo, olha a situação que seu amigo está. Vamos ver se o nosso querido Dr. Calil já está aqui. Ele que é meu médico também, meu médico que cuida do meu dia a dia, é o meu querido Vitor. Aê meu garoto! Oi padre! Como é que você está, Bruce? Eu estou bem. Vamos contar a história do Bruce primeiro? O senhor conta ou eu conto? É você, claro. O mestre das narrativas é você, eu sou apenas um aprendiz. Não, Bruce é de Bruce Wayne, porque eu sou um, assim, apaixonado pelo Batman, meu super-herói. Tenho 60 anos, acho que eu nasci apaixonado pelo Batman. Então eu tenho várias fantasias, livros, tudo do Batman. Inclusive você tinha me prometido que viria para essa live fantasiado de Batman. Não, padre, no máximo que eu trouxe é uma máscara de Batman. Pode? Pode, pode, claro. Que horas que você vai usar? Não, se o senhor quiser eu ponho e tiro, né? Eu tenho também várias fantasias de Batman. Eu queria ter uma máscara dessa para eu poder também te acompanhar. De repente eu consigo um outro super-herói. Não, essa máscara aí é maravilhosa. Já está até personificado. O problema é que você não usou na hora que tinha que usar, né, seu rapaz? Quando, padre? Quando você pegou o tal do Covid. É verdade. Eu lhe mandava recados. A Bia, a Bia Aydar, que é a nossa amiga em comum, eu perguntava, o Calil está se cuidando? Ela falou, está lá, padre, no meio daquela confusão toda. Se cuida, mas às vezes é meio relapso. É. Mas, meu amigo, que prazer enorme conversar com você. Eu que tenho o grande prazer, uma honra estar com o senhor, padre. Eu estava contando aqui que eu tenho o Vitor, que me acompanha já há alguns anos, médico, que cuida da minha saúde como um todo. E você é aquele que é o maestro de tudo. Toda vez que eu vou para o meu check-up, eu tenho o prazer de ter o seu olhar atento em todas as dimensões da minha saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria que todos tivessem a honra e o prazer de me ter um dia como médico. Pena que é tão difícil. Obrigado. É tão difícil nesse nosso país a pessoa ter o acesso a uma medicina, a um profissional qualificado. Mas eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter cruzado você no meu caminho no momento que eu tanto precisei. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Me fala uma coisa. Eu sei que você já está cansado de falar disso, mas eu acho que é um ponto muito importante para nós aqui, sobretudo para o meu público que talvez não tenha acompanhado os seus depoimentos em outros lugares. Como é que foi passar de médico a paciente do Covid-19? Veja, foi um susto, né? Porque, como o senhor sabe, eu procuro trabalhar 24 horas, sempre nas UTIs com pacientes, desde um simples check-up até pacientes muito graves. E, de repente, eu me vi num fim de semana me sentindo um pouco mal. Não achei que eu teria o Covid, porque eu tinha cuidado de tantos pacientes com Covid que na minha cabeça de leigo e de meio, sei lá, meio tonho, tosco ou não muito esperto, achava que eu já estava imunizado. E não estava. Então, eu comecei, num fim de semana, me senti meio estranho. E aí, eu falei, na segunda-feira cedo, eu vim para o hospital, muito estranho. Não estava com falta de ar, com nada, mas algo não estava muito legal. E aí, liguei para a doutora Márcia, que é minha assistente. Falei, Márcia, acho que não estou muito legal, não. Rapidamente me colocou numa tomografia, onde quase 50% do meu pulmão já estava acometido. E, como eu sou meio rebelde, ela falou, então, cara, eu tenho um pouquinho aqui de uma pneumonia, então, o senhor vai ficar até amanhã. Vamos interná-lo. Eu falei, só até amanhã. Aí, fui para um quarto, de repente, aquele silêncio, e, em horas, eu estava numa semi-intensiva. Quer dizer, meu estado era bem mais grave do que eu poderia imaginar. Aí, entra aquele monte de médico no quarto, e aí, a posição de paciente, você fica completamente indefeso. Nós não somos nada, né, padre? Então, esse negócio, e aí, eu me senti, nada. Eu fiquei calmo. Meu quadro era muito mais grave do que parecia. Comecei um tratamento intensivo e não me senti bem. Os primeiros quatro dias foram horríveis. Falta de ar, dor no corpo. Olha, uma sensação horrível. Mas, para também não causar pânico, 95% das pessoas que têm esse vírus não vão para o hospital. Não são de hospital. 80% não vai ter nada, nem sentir nada. 15% vai ficar em casa, com tosse, febre, vai tratar em casa. Os mais graves são os 5%. Esse que precisa de hospitalização. E eu caí, evidentemente, num quadro mais grave. Essa estatística. É, e passei muito mal nos primeiros quatro dias, a ponto, olha, eu não tive medo de morrer. Eu não tive medo de ir para a UTI ser entubado, porque foi a colocação que, em horas, eu estaria entubado em uma UTI. E mais é medo, porque eu não queria mais sofrer. A ponto que eu fui cuidado pela lei da doutora Márcia, pelo doutor Carlos Carvalho, que é um pneumologista, e pelo Davi Wippe. Três da manhã, no segundo dia, eu liguei para todos eles e falei, olha, eu quero parar o tratamento. Eu quero morrer, porque é um sofrimento louco. Eu queria parar de sofrer. Então, foi ruim. Muito ruim. Uma lição de vida. Eu tenho 60 anos e tinha ficado dois dias no hospital por causa de uma cálculo renal em 2010. Depois, só em 2000 e há dois anos atrás, eu botei um stente, três stentes nas minhas artérias, mas colocar stente, eu estava lá brincando no hospital, porque é que nem tomar água com açúcar, né, o médico. O médico entra na sua artéria, em um segundo, você nem vê, põe stente e dois dias você vai embora. Então, doença mesmo. O grave foi esse quadro, quando eu percebi que a coisa não estava boa. E os médicos não estavam contentes com a minha evolução. Então, você percebe. E aí, você entra num estado de transe. Interessante. Eu não tive medo de morrer. Eu fiquei quieto. Apenas, sabe, quando a gente era pequeno, ou pequeno sou ainda, né, porque eu sou baixinho, mas quando a gente era mais novo, tinha uma brincadeira, que era estátua, sabe? Estátua, você fica parado. Fiquei estátua. Fiquei ali quieto. Eu fiquei dez, onze dias no hospital. Não fiquei aflito em nenhum momento. Aflição um pouco, alguns dias sim, mas por causa do quadro clínico. Mas eu fiquei ali quieto, sabe, pensando na vida e passa mil coisas na sua cabeça, né? Porque quando você está ali com uma chance de não sair do hospital, você repensa muita coisa. Não digo para o senhor, padre, que eu saia diferente, né? Porque eu sou mesmo um rebelde andando para lá e para cá. Mas, no inconsciente, a gente muda sim. Muita coisa que, assim, que a gente dava importância... Deixa eu ver. Eu estava pensando hoje o que falar para o senhor em relação a isso, dar um exemplo. Antes de eu ficar doente, alguns dois meses atrás, eu fui no oftalmologista. E ele falou para mim, olha, você tem uma inflamação aí nas pálpebras e você está perdendo todos os cílios. Eu lembrei disso hoje cedo. Nossa, minha preocupação maior em fevereiro era perder os cílios. Sempre se caindo. Pelo amor. E eu fiquei super preocupado. Liguei para os meus amigos especialistas. O que eu faço para não ficar sem cílios? Meu Deus do céu. Depois que você passa por isso, que cílio caindo. Pode arrancar minha pálpebra porque ele está bom. Então, a gente muda sim, padre. Quem falar aquilo muda. Eu acho que toda oportunidade que nos coloca diante da possibilidade do morrer, muito embora todos nós saibamos que esse é o destino final, que embora eu esteja saudável aqui hoje, ninguém me dá a garantia de que amanhã eu amanheça vivo, a morte deveria estar sempre na nossa perspectiva. Claro, não de maneira doentia, mas como um ponto de vista que nos ajudasse a viver o momento presente. Mas eu também passei uma vez por isso, Caleu. Uma vez eu tive, você sabe disso, conhece meu histórico de saúde, eu tive um histórico muito grave de hepatite. E a médica olhou nos meus olhos e sem nenhum receio me disse na época, olha, nós vamos experimentar esse medicamento com você e se num prazo de 8, 10 dias nós não tivermos uma reação no seu fígado, você é um candidato a um transplante e se isso não for possível, eu não tenho como mentir para você de que é um caso que pode lhe ceifar a vida. Toda vez que nós temos a oportunidade de estar diante da morte, com uma possibilidade mais real do que estamos aqui hoje, alguma coisa acontece dentro de nós. Acho que é como cruzar a Ipiranga e a Avenida São João na música do Caetano. Alguma coisa acontece dentro do meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. É claro que Caetano está se referindo a um sentimento em relação à vida, o que São Paulo provocava nele. Mas todos nós, de alguma forma, também atravessamos as nossas esquinas, os cruzamentos que nos colocam numa inevitável necessidade de pensar na vida que nós vivemos. É bom, meu amigo, porque eu já lhe acho tão humano como médico. Eu acredito que o exercício da medicina, ele requer um nível muito aprimorado de humanidade. Eu passei por muitos médicos que se desencantaram das pessoas e acabam interpretando muito os seus pacientes como estatísticas, como números. Ainda hoje eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas morrendo hoje no Brasil e a gente só tem um número delas? Mas para as pessoas que estão perdendo, não são números. São pais, são amigos, são namorados, são esposos, são filhos. E quando a gente não pensa um número como uma estatística, nós estamos exercendo o nosso poder de humanidade, que é aquilo que mais nos identifica como espécie. E eu admiro muito a capacidade que você tem de ser humano na sua vida com a doença, com os pacientes. E fico feliz não por você ter adoecido, pelo contrário, fiquei muito preocupado e fiquei muito apreensivo em saber que você estava, porque conheço também os seus problemas de saúde, sei que o vírus representaria um problema para você, mas também fico muito feliz em saber que você passou por ele, já está imune, já passou pelo processo e hoje com certeza está podendo exercer a sua medicina, até com um pouco mais de liberdade, sem tanto receio como antes. Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma experiência que, bem pronto, é importante. E estou aqui, estou aqui vendo meus pacientes, estou aqui no consultório, principalmente também estou no Hospital das Clínicas, no Instituto Coração, onde o senhor sabe que nós lá travamos uma batalha dia a dia, com essa pandemia, o Hospital das Clínicas, o Instituto Coração, e sempre fortalecendo o SUS, que, como falam, é um sistema brilhante e que está salvando milhares e milhares de vidas a cada minuto. O Calil, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você se tornou muito conhecido por causa do programa Bem-Estar, você é um médico de muitas pessoas famosas, você é um médico de muitos políticos importantes, já passaram pelas suas mãos pessoas de grande repercussão na cultura brasileira, na política, no mundo inteiro. Você cuidou de todo mundo, mas pouca gente sabe desse trabalho lindo que você tem no SUS, junto às pessoas mais pobres e mais simples. Eu gostaria muito que você falasse desse trabalho, que eu sei que a Bia Aydar também acompanha, está presente por você lá. Eu nasci no SUS. Então, eu fiz minha faculdade, era o Zec, na época era o Nisa, uma faculdade pequena. Eu fiz minha residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Depois eu fiz minha residência de cardiologia no Incor. e em 1990, 89, eu terminei minha residência médica de cardiologia e eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado em Baltimore, na Johns Hopkins, né? Onde fiquei lá até quase final do ano de 1991 e voltei para o Incor. Então, como vocês sabem, o Instituto do Coração pertence ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Então, são vários institutos. E nós cuidamos na sua esmagadora maioria de pacientes do SUS. Eu voltei lá e estou até hoje. Então, a minha vida, na verdade, é no Instituto do Coração, nos Tovas Clínicas, onde nós lutamos justamente para cuidar das pessoas carentes. Então, eu estou no Incor, padre, desde 1900, contando a residência em 86, sei lá, 35 anos, eu estou lá no Instituto do Coração e no Hospital das Clínicas. É um trabalho belíssimo, belíssimo, de alta, porque é uma medicina de alta tecnologia e muito humana. Eu costumo passar pelos corredores do Instituto do Coração e estendo ao Hospital das Clínicas isso, aqueles funcionários, os médicos, o carinho que eles têm pelos pacientes é impressionante. Todos os profissionais da saúde. Todos os profissionais da saúde. Eu, como minha vida no Hospital das Clínicas, claro, eu tenho minha clínica no Hospital da Ciência de Urbanês, minha clínica privada, mas como minha vida é lá, e eu digo para o senhor, nós temos aí as homenagens dos profissionais da saúde, os prédios pintados de verde em alguns momentos nessa pandemia, mas acho que o Hospital das Clínicas, com seus institutos, devia mudar de cor. Pintar de verde todo o complexo, porque é uma medicina de alta tecnologia, de carinho humana, e inclui o Incor nisso, aonde eu presido essa instituição hoje. Então, é um trabalho de toda manhã, e evidentemente eu passei grandes décadas na minha vida, na linha de frente, nas UTIs, eu trabalhei sempre numa UTI no Incor, a vida inteira. Eu sou oriundo de UTI, uma coisa chamada Unidade Coronária, com cuidado de infartados, toda a minha vida, até que em 2011, em 2011 teve o concurso para professor titular catedrático, e eu ganhei esse concurso, e aí, obviamente, assim, assumi cargos mais altos de direção, onde tem muita coisa administrativa, muita coisa de ciência, de pesquisa, mas continuou na linha de frente. Para o senhor ter uma ideia, nós fizemos um projeto, nós que eu falo, o Hospital das Clínicas, o Instituto Central tem 900 leitos. Então, para enfrentar esse coronavírus, todos os institutos de ortopedia, de psiquiatria, e o Instituto do Coração, nós recebemos pacientes não cardiológicos, por exemplo, o Incor também é o Instituto do Coração e do Pulmão, que a pneumologia também está ali, para receber os pacientes reumatológicos, nefrológicos, cirurgia de barriga, os águias, quando pousam com politrauma, hoje, para no pronto-socorro do Incor, para quê? Para deixar 900 leitos só para tratar Covid, o Instituto Covid e os palmas clínicas, com mais de 200, hoje 200 e aumentando, vai chegar 300 leitos de UTI para dar suporte para esses pacientes mais graves. São UTIs de alta tecnologia, com pessoas extremamente preparadas, tanto é que tem cardiologistas no Instituto Central, hoje nós montamos uma UTI de cardiologia lá, acoplada justamente para tratar os pacientes com Covid e problemas no coração. Um trabalho muito brilhante, um trabalho que o Hospital das Clínicas faz, veja, que não tem igual no mundo, esse planejamento foi desde janeiro, o Hospital das Clínicas tem um comitê de crise, que pensou nisso, vem pensando desde janeiro, ninguém ficou parado. Então, quando chegou o coronavírus no Brasil, de uma maneira ou de outra, estávamos preparados para recebê-lo. E esse trabalho eu faço, a minha vida é ali. Eu costumo dizer que ali é a minha vida, atendendo, fazendo pesquisa, naquele complexo. Calil, um dos motivos que eu tive para querer essa conversa com você... Aliás, o dia que eu tiver que partir para outra vida, porque toda a minha família morre de infarto. Eu também espero morrer um dia de infarto. E andando pelos corredores do Incora, ali, puff. Você quer que seja lá? Ah, que era andando assim. Vou rezar nessa intenção, então. Obrigado, padre. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem uma visão muito esperançosa. Eu sei que você não está com essa visão fatalista da doença que algumas pessoas têm. Eu acho que isso tem feito muita diferença numa conscientização que é responsável, mas, ao mesmo tempo, não gerando pânico nas pessoas. Você acha que hoje as pessoas estão suficientemente informadas sobre a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, equilibrando tudo isso com as boas notícias que nós podemos dar também? Sobre as pessoas que estão sendo curadas? Sobre as muitas pessoas que saem do quadro grave? Como você saiu? Ou você acha que nós estamos muito focados nos números negativos? Olha, infelizmente, estamos muito focados nos números negativos. Isso não pode ser assim. Claro que estamos diante de um quadro gravíssimo, uma pandemia que pegou o mundo inteiro e atingiu o Brasil de cheio. O Brasil é um país heterogêneo, então tem regiões que estão mais tranquilas, outras não. Como no caso de São Paulo, por exemplo, uma situação mais crítica, e outras regiões. A cidade de São Paulo, ainda hoje, a incidência é muito alta e está aumentando. Agora, nós temos, primeiro, isso é uma viremia que passa. Vai passar. Segundo, acredito que no segundo semestre, no máximo, no ano que vem, teremos a vacina. Tendo a vacina, o coronavírus foi mais já virado. O pesadelo que nós acordamos. Foi embora. Foi embora. Agora, 80% das pessoas não vão ter nada, nem vão saber que tem. 15% vão tratar em casa. Os 5% ficam graves. Então, obviamente, essa superlotação de UTIs, e o Brasil tem bastante, falta leito de UTI, mas até um dos países que tem uma estrutura de UTI bastante boa, no geral, são os pacientes mais graves. Doutor, eu vi uma pergunta aqui importante, eu posso já encomer aqui? Claro, claro. A Rosângela acabou de perguntar se é verdade que os pacientes ficam com algumas perdas definitivas no pulmão. Não, então, isso é uma coisa. Não. Foram feitos, saiu recentemente, publicado, os primeiros 3 meses, saíram os pacientes em rua. Alguns pacientes que tiveram comprometimento pulmonar podem se ficar com algum grau de sequela 3 meses depois. 3 meses. Depois de... Isso varia muito do grau de comprometimento do pulmão. Então, é necessário os pacientes que tiveram quadro mais grave ter pedido uma tomografia com orientação do médico 3 meses depois, uma prova de função pulmonar. Mas é uma maioria dos casos. A grande maioria dos casos resolve. O importante, primeiro, a letalidade, quando o senhor fala, em 7% no Brasil, hoje tem mais de 100 mil pessoas morrendo 7 mil. Mas não tem 100 mil pessoas. O Brasil é um país subnotificado. Não foi feito atestagem... A pessoa foi de poderia, né? Porque não estou. Eu, se tiver que chutar, tenho mais de 500 mil pessoas hoje no Brasil com 7 mil mortes. Ainda bem que atualmente estão divulgando os dados dos curados, né? Então, tem muita gente... A maioria cura. Olha, se tem 100 mil pessoas, vamos supor hoje, com 7 mil mortes, e os outros 93 mil foram curados ou também. Então, isso é um dado positivo. Então, é importante falar isso. E outra coisa, apesar de não ter o antiviral, porque o tratamento definitivo é um remédio antiviral. Recentemente publicado o antiviral nos Estados Unidos, que talvez reduza o tempo de UTI, mas ainda não é 100% para matar o vírus. Provavelmente nem tenha o antiviral, mas, vindo à vacina, o problema está resolvido. Mas o mais importante é que nós temos condições de tratar. Nós sabemos como tratar. a doença, o coronavírus. Ele agride o organismo com inflamação, com agressão ao pulmão, com trombose. Nós sabemos, caso a caso, como cuidar. Então, não é que não sabemos tratar. Sabemos tratar as consequências e manter, graças a Deus, a pessoa, na grande maioria das vidas, os pacientes vivos e aumentando a sobrevida dos doentes. Doutor, uma pergunta que também é muito frequente. Quem se contaminou, já é certo que está imune ou não? Isso, do começo para o pulmão. Se você se vacinar, você está curado e pronto, imunizado. As pessoas, conversando com vários infectologistas, você pegou o vírus imunizado com a dosagem do IgG no sangue, com a sorologia, você está imunizado e acabou. Mas existem casos das pessoas que tiveram a doença e não tiveram a imunidade depois? pode até acontecer, mas são casos mais raros. São casos mais raros. Isso, de novo, eu sou cardiologista clínico e não sou infectologista nem imunologista, mas conversando com o doutor David Witte, por exemplo, que eu tenho contato direto com o doutor Esper Callas, que coordena um dos coordenadores do Comitê de Crise na Doral das Clínicas, você imunizou, tem IgG positivo, acabou, está imunizado. Então, esse pânico também tem que acabar. Pegou uma vez, acabou. Vão ter casos que, obviamente, a pessoa não é imunizada, é a mesma coisa se tomar uma vacina para hepatite, por exemplo, e fazer a sorologia meses depois. Algumas pessoas têm que repetir a vacina, mas são casos mais raros. Então, de novo, o vírus vai embora, vai embora. Nós vamos ter um mundo, depois eu não sou tão radical, o mundo antes do coronavírus e o mundo depois do coronavírus. Veja, alguns hábitos, já aproveitando, vamos mudar para melhor, nós vamos lavar mais a mão, quando você tiver resfriado, ou eu, você vai usar máscara, no Japão é assim. Então, a população vai estar mais educada em relação a isso, a população, nós, eu, vou estar mais educado em relação a isso. E, principalmente, aproveitando o gancho, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai sair fortalecido. Porque antes dessa pandemia, você fala em SUS, ai, SUS, não, SUS, é brilhante, com profissionais dando a vida pelos pacientes. Tanto os governantes como a população vai dar muito mais valor ao Sistema Único de Saúde, que trata mais de 100 milhões de pessoas. Isso é fantástico. Então, é o lado bom, é o lado bom da pandemia. As pessoas, talvez, mudem um pouco a cultura, mas o mundo continua, a vida continua. Se Deus quiser, daqui um, dois meses e pronto, depois da vacina, tchau, coronavírus. Doutor Caleu, a gente tem um prazer enorme de ouvir o senhor falar assim, de maneira tão positiva do SUS, porque, além de ser um grande médico que circula nos maiores hospitais e mais equipados hospitais do país, você também frequenta os lugares do SUS. E é muito bom, porque nós brasileiros temos uma mania muito feia de subestimar o que é nosso. Nós falamos do SUS com uma facilidade, falamos mal do SUS e, às vezes, nunca precisamos passar por um atendimento do SUS para saber como verdadeiramente é. Existem limites no sistema? Claro, nenhum sistema é infalível, nenhum sistema é perfeito, mas nós não podemos esquecer que, em muitos lugares do Brasil, o bom atendimento é justamente o do SUS. A maioria. Como em São Paulo eu conheço bem, na época que eu era seminarista, que eu ainda não tinha recursos para me tratar, onde eu escolhia se tratar, eu frequentei muito o Hospital Santa Marcelina. E que trabalho lindo aquelas irmãs fazem, junto a uma equipe médica extremamente competente, irmãs doutoras, verdadeiramente doutoras, dedicando a sua vida e fazendo aquele hospital ser um grande, um grande centro de atendimento para toda a zona oeste, não é isso? Zona oeste do Paulo? Oi? Doutora Marcelina é zona oeste? Ih, a região do Tatuapé, aquela região ali. Enfim, um trabalho lindo e que é bom a gente ter esse contato com alguém que conhece, de fato, como que o sistema atende e como que o sistema funciona. Algumas pessoas dizendo que você é um médico fofo, eu acho importante citar para te deixar ainda mais curado. Algumas pessoas perguntando se essa tosse que você está é uma consequência do COVID e até quando você fica com essa tosse, se existe já um enfim, um conhecimento desses efeitos colaterais que ficam. Não, é o fluxo que eu tenho. Eu tenho um pouco de refluxo, na verdade, e eu tenho rinite alérgica. Então, eu sou um homem foca, sabe? Eu fico com uma foca fundando, quem me conhece eu fungo sempre. É claro que depois de uma infecção pulmonar dessa, você exacerba, mas esse sintoma é muito mais refluxo e alergia do que propriamente uma sequela do COVID, que algumas pessoas podem ser parte disso, ficam tossindo alguns meses até. Depois, mais por mudança do epitélio dessa região. Alguém perguntando aqui se as drogas da quimioterapia funcionam para o COVID. Não, não tem nenhuma evidência. O que tem alguns trabalhos primeiro, o tratamento do COVID depende muito do paciente. Então, nós temos anticoagulantes, os corticoides, os antibióticos, oxigenoterapia, transfusão de plasma, os imunomoduladores que aumentam a imunidade, a hidroxicloroquina. Então, temos uma gama de remédios. Até remédios, no começo, foram testados, remédios que são usados no HIV contra o AIDS, também foram testados. Nenhum com uma evidência muito forte no caso desses remédios. porém, cada caso é um caso. O paciente internado pela tomografia, pelo exame de sangue, você consegue saber se ele vai ter mais tendência a trombose, isso ou aquilo, e você tem essa gama de tratamentos. Mas os quimioterápicos, por enquanto, não tem nenhuma evidência de nenhum quimioterápico para tratar o COVID. Doutor, me fala uma coisa, o senhor tem um palpite de onde virá mais rapidamente a vacina? Não, tem várias. Quais são as fontes de pesquisa diferentes? Não, tem centenas de laboratórios hoje atrás da vacina, laboratórios seríssimos, tanto da vacina como dos antivirais. Tanto é que, recentemente, dá para ser publicado essa semana ou outra, um antiviral por uma firma americana, que até o presidente Trump foi lá, anunciou e tal, que realmente tem o efeito de redução de tempo de UTI dos pacientes. Mas os antivirais, provavelmente vão sair também, mas já tem vários laboratórios produzindo, testando vacina em humanos já. Então, com a inteligência artificial, teoricamente, uma vacina ficaria para o ano que vem, vamos supor, 2021, mas não. Eu acredito, eu sou sempre otimista, nós temos que ser otimistas, que no segundo semestre nós teremos sim vacina. E aí, eu disse, vacina, página virada, o COVID, relativamente página virada. A vacina vai, de fato, nos ajudar a... É que nem, padre, a vacina para o H1, para a influência, porque as pessoas têm que se vacinar. As pessoas não se vacinam. Impressionante. Então, qual é o aprendizado? Elas vão se educar mais, nós vamos nos educar mais, nós vamos nos vacinar anualmente, todas as vacinas, e com o coronavírus que deve sair, sei lá, no máximo ano que vem. Então, veja... Na verdade, nós estamos muito preocupados com o COVID e estamos nos esquecendo que existe um outro quadro que também é muito grave, que é a NAC1N1, que mata também, e que já existe uma vacina e que às vezes a gente não procura, né? Sem dúvida. Mas o senhor me deu uma brecha para falar outra coisa importante. As pessoas estão muito preocupadas com o coronavírus e não estão preocupadas com a sua saúde. Então, está acontecendo um pânico e as pessoas não estão indo ao médico, não estão indo no pronto-socorro quando passam mal, estão morrendo em casa. O pronto-socorro do Incora em março, o senhor tem uma ideia, recebeu 50% a menos de infarto do que em 2019. Onde estão os infartos? Morrendo em casa. Quantas pessoas passam mal, deixam de fazer seus exames de rotina, para pessoas doentes com vários problemas, pacientes que deixam de fazer quimioterapia por medo do coronavírus. Olha, tem que se cuidar mesmo, é uma pandemia, tem que fazer isolamento, mas calma, o coronavírus não é uma assombração que vai sair na rua e pegar todo mundo. Calma lá. Tem que ir para o hospital sim quando necessário, tem que fazer exame sim quando necessário, tem que consultar seu médico, as pessoas estão tendo dor no peito. No encorso, eu estou te dando um exemplo, um grande porcentagem de infartados que apareceram em abril, porque o senhor não veio antes, já infartado, com o coração metade perdido, ah, porque eu fiquei com medo do vírus, o senhor não pegou nada do vírus e agora está sem coração. quer dizer, ou com o coração debilitado, isso é muito importante, as pessoas, elas têm que continuar o tratamento médico, meu Deus do céu, os hipertensos, os que fizeram procedimento do coração, largaram o acompanhamento e principalmente os que passam mal em casa. Isso é uma desinformação. sabendo também que tem muita gente que parou o tratamento de câncer, inclusive a quimioterapia. Suspende a quimioterapia por meio do vírus. Ah, o vírus vai embora já por junho, sei lá, quando e se o seu tumor voltou, acabou a sua vida. Quando de novo, 95% das pessoas, incluindo os sintomáticos, diz que não vão ter nada, não vai acontecer nada. Mas claro, tem que se cuidar, tem que fazer isolamento, tem que ligar para o médico quando sentir mal, tem que ir para o posto de saúde quando passar mal, do coronavírus, estamos falando, com sintomas. Agora, veja, não é para largar o tratamento da sua doença de base. Então, isso é importante, são coisas diferentes. Eu chamo até do isolamento mais responsável, com cuidado. Que é uma... Claro, o cuidado não pode nos levar a tomar decisões que não são inteligentes, né? Sem dúvida. Cuidando da minha saúde, mas estou deixando de fazer um tratamento que pode ceifar a minha vida de outra forma. A gente recebe ligações dos pacientes que estão com dor no peito em casa, o que eu faço? Vem no consultório. Ah, mas e o vírus? Mas que vírus? Você vai infartar em casa, meu filho? Desculpe o meu filho, não é um jeito de falar, né? Não, mas não faz sentido mesmo, não. É uma... É uma situação que nós precisamos vencer. É por isso que eu acho tão importante, doutor, uma pessoa como você, que tem um esclarecimento científico, que não abre mão do cuidado que nós precisamos ter, mas também não faz o discurso do desespero, que eu acho que neste momento nós precisamos, de fato, ter a informação, mas a gente precisa não perder a esperança, a gente precisa ter um olhar mais positivo sobre o que nós estamos vivendo, que isso não é definitivo, que isso já está passando, né? Eu sempre penso assim, toda vez que eu tendo a ficar desesperado com a situação, eu penso, é um dia a menos. Até o senhor fica desesperado? Oi? Até o senhor fica desesperado? Ah, de vez em quando eu fico. Eu fico pelos outros, doutor, sabe? Eu tenho, assim, uma preocupação muito grande com as pessoas mais idosas, eu tenho um carinho muito grande pelos idosos, e eu sei que muitos deles estão vivendo uma solidão terrível, uma imposição de solidão, que é para o bem, claro, a gente sabe, mas que provoca um outro mal-estar, que é a tristeza, a angústia, a solidão. Então, eu não vejo a hora que tudo isso passe para que esses idosos voltem a ter o direito de estar com as pessoas que amam. Então, eu fico, assim, um pouco ansioso muito mais pelos outros, porque eu estou vivendo com muita tranquilidade a minha quarentena, está me fazendo bem esse tempo de reclusão. Ele coincidiu com uma decisão que eu tomei o ano passado, de que eu teria um ano mais sabático, mais tranquilo, sem tantas viagens, sem a música na minha vida, então acabou que ele coincidiu com isso. Mas, por outro lado, a gente sempre pensa naqueles que não escolheram o que eles, naqueles que estão com as imposições e, às vezes, passando por desesperos, por momentos delicados. mas é isso, meu caro, muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor, uma honra falar com o senhor sempre. A honra é toda minha e, se Deus quiser, em breve, nós estaremos juntos para continuar dando uma solução para o mundo, cada um no seu lugar, cada um com sua ação. Eu sempre digo isso, Calil, a solução para o mundo está aqui, nas minhas mãos, é naquele mundo que me pertence. você consertando o mundo através do seu trabalho como médico, eu consertando o meu trabalho com a minha vida de padre e com a minha oportunidade que eu tenho de interferir de forma positiva na vida das pessoas. E é isso que vai fazendo a diferença. Muito obrigado mesmo. O mais importante de tudo são duas palavras que eu sempre digo nesse momento, é a união e a cura. Todos nós, independente de qualquer característica de profissão, de partidos políticos, de crença, eu acho que o lado bonito do que o senhor está vendo, do que a gente está vendo dentro dessa tragédia, é a união e a cura. Porque, de uma maneira ou de outra, todas as pessoas, sejam os governantes, sejam os médicos, sejam qualquer um, nós estamos pensando sempre na união para curar as pessoas e diminuir o sofrimento. Então, isso que é importante, quer dizer, vão ficar algumas coisas boas dessa pandemia. Acho que as pessoas vão se unir mais, talvez, não sei. Eu acredito que tudo isso vai nos deixar uma nova forma de ser gente. Sem dúvida. E, ainda que a gente não passe pelo processo do adoecimento, mas, de alguma forma, todos nós já fomos contaminados pelo vírus, se não fisicamente, mas pelo medo, pela ansiedade. eu espero que esse vírus deixe uma outra forma de imunidade, uma imunidade que nos faça mais fortes, mais resilientes e mais conhecedores daquilo que importa, não é, Calil? Sem dúvida. Você mesmo deu o exemplo no início que em fevereiro você estava preocupado com os cílios, de repente a vida lhe deu uma reviravolta, lhe fez ver que os cílios não são nada perto de você. Sem dúvida, amigo. Sem dúvida. Obrigado, meu amigo. Padre, fica com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Você também. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Vou salvar a live com o Dr. Calil para você, se quiser rever, ou então recomendar a alguém que não assistiu. Obrigado pelo carinho por ter nos acompanhado e até breve. Obrigado.